Música A Chutezinha agora está aproveitando um pouquinho ali no Alveborde A gente está aqui nesse parque aproveitando um pouco o lago, passeando, deixa eu mostrar um pouquinho a vocês Aproveitando um pouquinho o dia, estava um sol terrível, mas aí agora choveu um pouquinho, aí esfriou né Foi a melhor coisa que aconteceu, porque estava um calor de morrer, ninguém merece Olha que linda essa fontana aqui, que bonitinha Coletinha ali, coletinha, olha a Esther Aqui sou eu, eu estou aqui É bem legal isso Vamos fazer atividade física, o pessoal ali correndo, fazendo atividade esportiva E eu estou aqui né, eu estou aqui, quando a câmera não gira, porque a câmera está girando, caindo o tempo todo E a gente só aprendeu com o Alveborde, sabe o que aconteceu? Chuveu! É, eu acabei de falar que choveu um pouquinho, mas foi bom porque refrescou um pouco, estava muito quente E parece que está querendo chover de novo E a Chutezinha está com o Alveborde dela, né Chutezinha? Eu morri de medo naquela hora Ela com medo da chuva para não molhar o Alveborde e quebrar, mas não quebra Tem que molhar muito, muito para quebrar Na chuva é muito, muito Não, não choveu tanto assim Agora onde a gente vai? A gente está passeando? Está passeando? Vamos lá que tem um parque ali, eu vou mostrar um parque a Chutezinha Não repare que eu estou toda desarrumada E ali para fazer coisa física, educação física Então a gente vai no parque ali, que eu vou mostrar a Chutezinha, que tem um parquinho Para ela brincar um pouquinho no parque, eu vou filmar, né? Será que tem gente aqui? Esse parque é parecido com o Parque Tiane Onde tem uns brinquedos onde ela vai com o Daphne de vez em quando Mas esse aqui... A gente já gravou uns vídeos na Parque Tiane Só que esse aqui tem muito mais brinquedos Tem muito mais opção Então eu vou mostrar ela porque é a primeira vez que ela vai lá nesse parque Olha a Lido ali, o povo ali pegando sol Chutezinha ali na frente com a toalha Ainda bem que eu trouxe a toalha Se não ia molhar a câmera todinha com a chuva Que deu Como é bonitinha aqui as árvores Tudo decorada as árvores aqui, ó Bem legal, né? Tudo decoradinha Tudo organizado Os postejos O estacionamento Tudo organizadinho E ali na frente é o parque Que a gente está indo para a chutezinha conhecer Palestra Está fazendo academia ela Carregando o pezinho dela do overboard Então, aí aqui no parque eles colocam essas mesas aqui, ó Que dá para fazer piquenique Quando vem com a família, com amigos E aqui é o parque, olha Bem legal Então agora eu vou filmar, está vendo? Nos brinquedos O parque é todo para ela Diz o parque é todo meu Eu vou no balanço também, peraí, tá? Que eu vou me balançar Se é para cair, cai a mãe, né? É uma filha Ela vai naquele que está fazendo barulho Porque aí quem cai sou eu, não ela Mãe Mas o bom O bom é que se cair É embaixado aqui embaixo, ó Aí machuca muito Mas por quê? Mas por quê? Não está fazendo barulho comigo, ó? Uau, eu não sabia tanto tempo que eu me balançava E aí eu sabia que eu me balanço toda vez que eu vou no parque de anos O parque é todo nosso Tem coisa melhor não, um parque vazio para brincar também, né? Porque quando está cheio de criança não dá, ninguém merece E tem outra lista de moça Aí a mãe vai, né? Acompanhar A gente foi no parque, que lembra? Aham? A gente foi no parque, que lembra? 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 Peraí Tem que pisar ali no branco Tenta saltar até o branco Peraí Brava Agora aqui Os obstáculos Vai Vai No preto Tenta de novo Yes No outro Força Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Conseguiu No branco agora Esse parquinho é em forma de um barco Parece um barco de pirata É bem legal Vai casinha Faz a cancinha ali em cima Bem legalzinho Como é aquele polvo Em forma de polvo O escorredor O escorredor Mas está vendo a diferença O parque aqui como é O chão é feito de borracha Porque se a criança cair Não se machuca Estesinha se jogou Se joga para provar que não machuca Vai se joga Que nem Neymar Como é Neymar caindo Faz Neymar aí Uhul E não machuca Porque é borracha Ele se joga Exatamente Vai Beli Estesinha fazendo a dancinha dela Ah, e não esqueçam do sorteio De participar Quem já está inscrito já está participando do sorteio E quem não está inscrito Quem está assistindo a esse vídeo Se inscreve no canal Para participar do sorteio Quando eu completar os 3 mil inscritos Eu vou sortear uma linda maleta de maquiagem Cheia de produtos de maquiagem dentro Então não perca a oportunidade Se inscreva Dê um joinha no vídeo Para ficar por dentro E ganhar, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.